Na Austrália, o confinamento foi prolongado. Pela Europa, o Reino Unido reportou quase 37 mil casos de Covid-19. Apesar de 75,7% da população britânica já ter completado o processo de vacinação contra a Covid-19, o Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais 113 óbitos e 36.572 novos casos de infecção. A incidência é agora de 299,7 casos por cada 100 mil habitantes. O número de internamentos estabilizou nos últimos dias acima dos 6 mil. Por Itália, somam-se 55 fatalidades de ontem para hoje e 7.260 contágios. A taxa de positividade assenta agora nos 3,5%. Na Austrália, e face aos baixos índices de vacinação e a galopante subida de casos, o confinamento nas zonas rurais do estado de Nova Galos do Sul foi prolongado por uma semana. Só essa região somou nas últimas 24 horas 681 dos 754 casos identificados por todo o país. É um novo máximo nacional que ameaça toda a ilha com novas restrições. Nos Estados Unidos, a variante Delta satura cada vez mais o sistema de saúde. Mais de 88 mil pessoas estão internadas em todo o país, que tem 75% das camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas com doentes de Covid. Os casos entre crianças não param de aumentar desde julho. Só na semana passada foram detectados 121 mil.